Outra vez, tudo de novo. Qual é o nome completo da senhora? Lourdes Aurélio Martins. Quantos anos a senhora tem, dona Lourdes? 79. E a senhora nasceu aqui em Búzios? Em Búzios, lá na Praia dos Ossos. O que era a Praia dos Ossos na época? Era porque encalhava muita baleia, então o pessoal pegava e enterrava na praia, porque não tinha outro lugar para colocar. Então botaram o nome Praia dos Ossos, porque só ficavam os outros. É lógico. E a senhora nasceu lá? Nasci lá. E seu pai? Meu pai também era pescador, era de lá da praia. E sua avó? Minha avó também era, de lá também de Búzios, de lá da praia. Todo mundo? Todo mundo, nascemos, criamos, tudo ali. E vocês viviam de quê? Olha, nós vivíamos mais comendo peixe, porque era só o que tinha em Búzios. Meu pai cercava, a gente ia pegar o peixe para almoçar, para jantar. Era só peixe. E o resto da comida? O resto da comida era arroz e feijão. Nem todo dia tinha arroz, porque não tinha mercado em Búzios. Não tinha padaria, não tinha sobe, não tinha nada. Era só peixe. Por isso que o Búziano é forte? Porque a primeira alimentação da gente era peixe. E o peixe a gente ia pegar na praia vivo, assim, ó. Pegava e trazia para casa, para esperar morrer, para a gente limpar para comer. E como é que fazia para ganhar dinheiro, para comprar roupa, o arroz, feijão? Meu pai era pescador, ele matava o peixe e vendia. Vendia para uma casa que se chamava... Uma casa para escalar o peixe para vender para fora. Então a gente escalava o peixe, lavava na praia e salgava, para depois parecer um comprador para levar o peixe. Mas era aquele preço que não tinha valor o peixe no tempo. Ninguém dava valor, porque era uma coisa demais que tinha em Búzio. A gente enjoava de comer o peixe. Enquanto que em outros lugares as pessoas não tinham peixe... Não tinha e lá tinha demais. E roupa? A senhora estava contando como é que foi a história? Olha, a roupa foi assim. Nós era tudo mocinha já. Quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Daí eu fiquei sozinha para trabalhar para mim. Porque eu já era moça, queria estar igual às outras. Aí nós começamos a escalar o peixe e a juntar o dinheiro para a gente ir para Cabo Frio e comprar roupa. Nós fomos para Cabo Frio a pé. Quando chegou 8 horas da manhã, nós já estávamos na ponte esperando a loja abrir. Saíram que horas daqui? Nós saímos daqui umas 4 horas da manhã. Caminharam 4 horas. Vamos mais para cá? Para ele trazer cá. Não vai dar. Pois não. A dona Rudeca, quantas meninas foram lá comprar as roupas? Fomos 5 para Cabo Frio. Todo mundo foi para comprar a roupa para a festa. E calçado, que aqui também não tinha nada. Não tinha uma loja, não tinha uma safataria, não tinha nada. O uso era só praia e peixe. Então, a gente tinha que estar bonitinha, porque chegava muito navios. O pessoal saltava para fazer, para ver a festa. E nós tínhamos que se apresentar, porque era do lugar. As moças do lugar. A festa de Santana? A festa de Santana. Ela é a padroeira de Búzio. Então, todo ano, todo 26 de julho, comemora a festa. Aí faz a festa. Leva uma banda de música agora, naquele tempo não tinha. Não tinha nada. Era só o mesmo pessoal, que gostava de assistir. A missa, pelo padre que apareceu, que também não tinha. Não tinha nada. Da Búzio não tinha nada. Depois que foi, aumentando. E escola? Como é que estudava? Tinha uma professora e um professor em Manguinhos. De Manguinhos se chamava Manépo. E daqui de Búzio se chamava Xixica. Era uma professora que dava aula com os alunos de Búzio. Muito estudava e muito não estudava. E quantas pessoas tinham Búzio nessa época? Ah, nessa época tinha. Não tinha muita gente, não. Era pouca gente. Porque os pessoal de idade não saía. Era só dentro de casa. A gente que saía para pegar água, para fazer lenha. Nós vinha de bote. Sabe o que é bote? Isso aí. Vinha uma irmã remando e a gente ia pegar água aqui no canto. Na praia do canto, um poço que chamava Poço do Quilé. Ficou esse moço que fez o poço. Então a gente vinha, pegava água. Minha irmã ia remando e a água dentro de um latão e dentro do bote. Quantos irmãos a senhora tinha? Eu tinha, nesse tempo, eram uns oito. Porque minha mãe teve mais filha mulher do que o homem. E qual era a brincadeira que vocês tinham? A gente fazia fogueira na frente da casa. Tinha uma irmã que batia muito bem na lata. Pegava um pedaço de pau e ia fazendo samba, cantando, para a gente se divertir. Rádio não tinha? Não. Com a rádio não tinha nada. Isso foi em que ano, dona Juliette? Agora aí também. Já parou muitos anos e eu não lembro. Em 79 a senhora tinha 13 anos, né? Em 79 menos 57 anos, década de 40. Por aí assim. Não tinha nada em busca. Não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Tinha alfadaria para a gente comer o pão. A gente tomava café. Minha mãe cozinhava batata. Batata doce para a gente tomar café. Aí sim. Isso que era a alimentação da gente. E criava galinha? Criava galinha. A gente comia a gente comia os ovos da galinha. Lá um dia ela mandava matar uma galinha para a gente comer. Não era sempre. Por causa dos ovos que a gente tinha. Que a juntar, né? Foi assim a nossa vida. A senhora tem saudades? Eu tenho. Porque naquele tempo eu... Era um tempo bom, um tempo calmo. Entendeu? Hoje, se eu ver a violência, né? Cada lugar é uma coisa. E aqui em Búzio, foi melhorando muito por causa do turismo que foi aparecendo em Búzio. Aí foi, voltando um para o outro, como era Búzio. Tinha muita praia, muito bom. Não tinha maldade. Hoje, o senhor sabe que a maldade é grande. Né? Então, nós fomos criando assim. Eu queria que a senhora me contasse como é que foi a chegada dos turistas aqui, dos veranistas. Olha, o que eu lembro bem é um tal de Doutor Dentro Ribeiro. Foi ele que apareceu. Não foi aqui no centro. Em Mandinho. Ele mandou logo fazer a estrada da Asa, porque não tinha. Eles tinham que dar a volta do Cabo Frio pra chegar no Mandinho. Então, ele chegou, viu aquelas praias todas, veio a Búzio. Viu como era a Búzio, mandou abrir uma estrada. É verdade que ele veio à procura do filho dele? É, disse que ele... O filho fugiu de casa, veio pegar a praia aqui... Ele veio atrás, né? Chegou aqui, ele conheceu o Búzio. Gostou de Búzio, aí foi melhorando. Ele mandou fazer a estrada que vinha de São Pedro pela raça. Chegava um Búzio. E daí, ficou. Colocou o aeroporto aqui? Tudo, tudo. Ele foi mandando fazer Búzio. Como é que foi a chegada do automóvel aqui, dos aviões? Olha, quando a gente via um avião, a gente corria com medo, porque nunca vimos. Aí, quando apareceu um tal de Zepelin, viu pra lá nesse avião? Passava lá pela Ilha Feia, a gente corria pra ir ver. Quando ele ia embora, a gente corria pra dentro. Aí, chegavam os navios, então, acendia muita luz de noite, a gente aí aproveitava e ia brincar na frente de casa. Ia dançar, ia cantar, coisa que a gente tava aprendendo ainda, que era a vida. E o automóvel tinha? Automóvel, não. Meu cunhado botou um ônibus, só ia duas vezes pra Cabo Pio. Em dois horários, de manhã e de tarde. O cunhado se chamava Chit, e ele que inventou esse ônibus. O povo aqui de Búzio, em Cabo Pio, porque aqui não tinha nada. E como é que foi a chegada do automóvel aqui? Ah, quando chegou, a gente ficou com medo, quem era que tava no carro, a gente não podia. Aí, mamãe dizia assim, olha, cuidado com esses carros quando chegarem aí, de não carregar vocês, viu? Que a gente era tudo moça, tudo nova. Aí, a gente dizia, não, mamãe, nós não vamos chegar perto do carro. Nós só vamos ver o carro como é o carro. E como é que era namorar nessa época? Namorar no escuro, né, porque não tinha luz. Tinha um horário pra gente namorar. Dez horas a gente tinha que estar em casa, todo mundo pra dormir. Mas era fácil conseguir namorado? Era, porque daí o Búzio foi crescendo, foi aparecendo mais gente. Pessoal da raza sempre vinha aqui, pessoal do Manguinhos. Manguinhos logo vinha pra Búzio, pra ver como era Búzio, pra ir na praia comprar o peixe. Tudo isso o pessoal foi aumentando, né? E foi assim que ficou Búzio e Búzio está até hoje. Depois dessa emancipação de Búzio, Búzio melhorou. E como é que a senhora tem muitos namorados? Não, muito pouco. Porque eu tinha medo. Minha mãe brigava com a gente, explicava como era a vida. Pra gente não se iludir com certos papos. E a gente, como assim, é crescendo. Eu era a primeira, eu tinha medo de namorar e o moço me carregar. Eu digo, não mamãe, pode deixar que eu não vou sair sozinha. Então a gente sentava assim na frente da casa, conversava. Daí o rapazinho ia embora, a gente entrava. Então namorava mais, saía mais no dia da festa. A festa era dois dias de festa, era sábado e domingo. Aí a gente aproveitava e namorava, conhecia. E carnaval? Carnaval naquele tempo quase não tinha. Ou vocês já faziam samba? Faziam samba, mas era pouca gente pra fazer um carnaval, né? Todo mundo sem dinheiro naquele tempo. O que mais a gente precisava era dinheiro em Búzio. Não tinha nada. A gente queria ao menos ter o dinheiro pra comprar em outro lugar. Também não tinha onde gastar? Tinha. O negócio era esse, sabe? A não ser quem fosse pra Cabo Frio, pra comprar, né? E a senhora casou com que idade? Eu me casei com 17 anos. Novinha ainda? Nova, nova. Eu não tinha pai, eu era mais velha. Eu tinha que sair de casa. Eu aí abri o caminho para os outros, né? Vamos sair, porque a mamãe tá sozinha. Não pode criar tantos filhos. E vamos sair. Aí eu me casei com 17 anos. Mas não foi jantar, porque eu fiquei de novo com 29. Só 12 anos de casada? Com 5 filhas, tá tudo aí. Com 5 filhas nesses 9 anos de casamento? Fiquei grávida dessa aí. E ele era de onde? Ele era daqui mesmo. Ah, tá meio pescador. Era pescador. Filho de pescadores. Sente saudade dele? Não. Não? Não. Por quê? Faz muito tempo. E depois casou de novo? Não. Nunca mais? Nunca mais. Só ficou cuidando das filhas? Essa aí ficou. Fiquei com o mês de gravidez, né? Ele sabia que eu estava grávida. Então eu fiquei assim, ó. Com 4 e mais uma, 5. Para criar comos. Era muito difícil. Eu imagino. Aí eu comecei a... Ganhei ela, deixei com a outra filha, para tomar conta. Aí eu saía para trabalhar. Até em Cabo Frio eu fui trabalhar. A senhora trabalhava aqui em casa de família? Em casa de família, só para cozinhar. E essas terras todas daqui eram todas da família? Como é que era? Isso aqui era uma companhia. A companhia Odeon. Que pegou logo as terras em Búzio, né? Mas a senhora tinha quantos anos quando eles pegaram essas terras? Ah, eu era nova ainda. Ainda estava em casa. Com poucos anos. Hein? Com 20 e poucos anos. Com muitos anos. E a Lourdeque, como é que foi a chegada dos empresários, dos veraniços, começaram a comprar terras, construir casas? Eles foram chegando para Búzio, vendo as terras que estavam tudo paradas, sem casa, sem nada. Eles aí foram se comunicando com o tal de Jorge, um senhor pepé. Ele só tinha o pé e a perninha, ele era aleijado. Então botaram o nome dele Jorge Pepé. Todo mundo conhecia ele e ele era empregado da Odeon. A Odeon deixou as terras todas para ele resolver. Ele aí foi vendendo. Quando caiu daqui, desse lote aqui, eu falei com ele. Jorge, eu não tenho casa. Esse lote que a senhora fala é a Praia dos Osso? É o aqui. Aqui, onde nós estamos hoje. Aí ele foi e disse assim, olha Lourde, eu vou mandar medir. Se tiver um lote completo, você vai ter que pagar. Porque não é meu, é da companhia. Aí ele mandou medir e tinha um lote. É um lote completo isso aqui. Era 10 de frente. E 15 de fundos. Eu disse, Jorge, por quanto que eu... Quando você trabalhar, você me paga o lote. Foi o combinado, foi esse. Aí quando eu cheguei a trabalhar para pagar o lote, paguei 100 mil réges. Já tinha o mesmo. Muitos e muitos e muitos anos. Eu aí comecei a trabalhar, trabalhei lá para Tonico e Paulo, lá nos sócios, ganhando 10 mil réges. Não dava ainda para me pagar o lote. Eu aí saí de Tonico e Paulo, fui trabalhar para o doutor Oscar, um anestesista que veio logo, comprou lá em cima, no morro do Maitá. Comprou o lote, fez a casa. No terminar da casa, ele mandou me chamar para trabalhar. Aí eu fui e fiz o preço com ele, me pagava 50 mil réges por mês. Aí estava aumentando, né? Eu disse, bom, agora vamos economizar que eu tenho que pagar o lote. Aí eu dava 10, dava 5, até que eu consegui completar os 100 mil réges. Daí eu fui pedir ajuda, pessoal, para me fazer uns cômodos aqui para mim morar. Aí eu fui para o prefeito em Cabo Frio, Edilson Duarte. Não sei se o senhor já vai falar. Fui lá, pedi uma ajuda a ele, ele mandou 2 mil tijolos aqui para mim. Aí eu disse, bom, isso já é um começo. Aí eu agradeci muito a ele, fui lá, falei com ele, agradeci a ele. Daí eu fui aqui, no pessoal daqui de Búzio. Chamei Aristonil, o pai não sabe quem é Aristonil, para vir marcar uns cômodos aqui para mim. Que ele tinha terminado de fazer a casa do Dr. Oscar. Aí ele disse, olha, lorde, pode deixar que nós vamos fazer uns cômodos para você morar. Aí essa tal de telha Brasilite, o senhor sabe qual é a telha? E barro, que me deram uma carrada de barro aqui, me botaram uma carrada de areia, já tinha os tijolos. Eu aí comprei a telha Brasilite, a prestação e comecei a minha vida assim. Ludec, foi assim que a senhora conseguiu construir a sua casa, né? Foi, a ajuda do cômodo aqui de Búzio, me ajudaram muito. E era assim que normalmente as pessoas conseguiam sobreviver aqui? Aqui em Búzio. Todo mundo trabalhava, escalava peixe, todo mundo pegava peixe para casa, para comer. Porque o peixe não tinha preto aqui, muito peixe mesmo. Aí como é que foi essa transformação? Vocês, vocês, eu digo, a senhora, as suas irmãs, a sua família, a família de amigos, enfim, eram donos disso aqui? Lá nos ossos, lá nos ossos que a gente morava. Então era a família toda lá nos ossos. E como é que vocês sentiram, de repente, as pessoas virem de fora e comprarem as terras, construírem as casas? Aí a gente estava vendo que Búzio estava aumentando, porque o povo de fora que estava levantando a cidade. Hoje é uma cidade, né? Aquele tempo era Matagal, isso aqui era Matagal, só tinha um caminho, um caminhozinho para a gente passar. Não tinha mais nada, 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 nada. Depois que a companhia comprou, foi que foi aumentando. E aí mandaram limpar, fizeram uma estrada para o povo chegando e vendo o que tinham para comprar aqui em Búzio. E como é que vocês se sentiam vendo aquela terra que era de vocês, de repente, vindo as outras pessoas e comprando? Aí foi melhorando a gente, aí foi ficando mais animada, porque o lugar estava crescendo. Que era mato e céu e praia, a gente não tinha mais nada aqui para ver. Não tinha água, não tinha luz, não tinha uma padaria, não tinha um açougue. E como é que foi a primeira vez que a senhora viu a instalação da energia elétrica aqui? Ah, era de cinco horas a meia-noite. Aí quando começou a luz, todo mundo ficou contente, porque aí já era outro ambiente que estava chegando para Búzio. A senhora tinha quantos anos? Aí eu não me lembro assim quantos anos eu tinha, mas aí quando chegava cinco horas, todo mundo já estava contente sabendo que ia chegar a luz. Então a gente não tinha geladeira, não tinha nada ainda. O povo aqui ninguém tinha geladeira, pegava água assim, ó, e bebia. Ninguém morria disso por beber aquela água, entendeu? Hoje é que a gente não pode beber água de torneira. A gente hoje compra o tijão de água para tomar, que é água boa, né? Enquanto naquele tempo a gente bebiava no poço. Chegava no poço, agamava assim, pegava uma caneca, bebiava. E como é que foi a primeira vez que a senhora ouviu o rádio? Ah, o rádio, eu vou falar para o senhor, a primeira vez que eu vi uma televisão foi na casa de um amigo da gente que se chamava Edu. Ele comprou uma televisão, a bateria, que não tinha luz ainda. Então ele convidava a gente, que era muito amiga dele, era tudo moça que queria ver como era a televisão. Ele aí ligava a televisão, a gente ia, sentava, ele botava uma esteira, um tapete, a gente sentava ali, todo mundo, para assistir televisão. Achamos aquilo uma coisa muito interessante, que a gente nunca tinha visto. Qual foi o primeiro programa que a senhora viu? A senhora se lembra? Eu não lembro. Era uma novela que a gente estava vendo, mas a gente não sabia como, que a gente nunca viu. A gente não podia dizer quem era, quem não era, que estava passando na televisão, entendeu? Não era o direito de nascer? Não sei, eu acho que deve ser. Roberti Lehmont? Por aí, assim, porque a gente não sabia como era. A gente não podia explicar, aquele é o culano, aquele é o culano, não tinha, não tinha televisão. E rádio? Rádio, então, rádio também era bateria. Mamãe nunca pôde comprar um rádio para a gente assistir. Não tinha. Ela também ficou viúva, cheia de filhos para cuidar, para trabalhar. Minha mãe saía para trabalhar em Cabo Cunho. Nós ficávamos em casa esperando ela vir, para trazer alguma coisa ainda, que ela trabalhava no restaurante em Cabo Cunho. Aí já tinha ônibus de dois horários, um de manhã e outro de noite. Ela pegava esse ônibus e voltava nesse ônibus. Era só um ônibus que tinha para Cabo Cunho. E quanto tempo levava de viajões? Ah, demorava muito, porque a estrada era péssima, né? Era parro e areia. Não tinha como andar depressa para busos. De jeito nenhum. Então foi assim a nossa vida aqui. Como é que a senhora compara quase com 80 anos de idade, essa vida de busos hoje com a busos da sua infância? Olha, eu, para mim hoje, está melhor, porque tem mais conforto. Nós não tínhamos, entendeu? Quando a gente morava lá nos ossos, a gente não tinha conforto. O conforto é esse que eu estou falando para o senhor. Era uma comida só, peixe. Ou então uma galinha de casa. Minha mãe matava para a gente comer, porque a gente dizia que estava enjoada de peixe. A gente só come peixe, mamãe. Vê outra coisa para a gente comer. Não tinha onde comprar. Mas depois ela foi... Aí apareceu um rapaz que botou um tipo de armazém, como a gente chamava. Aí botava um cartão seco, botava feijão, botava... O senhor Dajil? Não, sem ser Dajil. Era outro lá nos ossos. A senhora conheceu o senhor Dajil? Dajil? É meu irmão de leite. Minha mãe deu de mamar a ele. Ah, é? É. Ele é meu irmão de leite. A gente chama irmão de leite, né? Minha mãe deu de mamar a ele também. Quando eu nasci, era da idade dele. Mas ele já tinha... O senhor Dajil já tinha comércio naquela época? Ah, ele trabalhava para botar o comércio que ele tinha, né? Então todo mundo saía comprar lá em Dajil. Vamos lá em Dajil comprar as coisas. Era assim. E o senhor Dajil está até hoje lá vendendo? Eu nunca mais vi ele. Fui lá outro dia, mas não vi ele. Queria ver se ele estava mais velho do que eu. Ele está muito sacana. É isso aí, sabe? Nós passamos uma vida boa e sem um conforto que a gente não tinha, né? Agora, como é que foi a história da Brigitte Bardot aqui? O senhor Dajil me contou uma história. Vamos ver como é que é a história. Olha, a Brigitte, quando apareceu, ela atravessava essa rua aqui. Ela estava filmando os cachorros soltos na rua. Porco, porque aqui tinha muito porco na rua. Cavalo andava aí pra lá e pra cá. Tudo ela filmava. Só que a gente não falava, porque não sabia falar a língua dela. Mas ela olhava pra gente. Um cabelão aqui, aquela roupa comprida. Passava quase todo dia. Olha quem está aí, é a Brigitte. Aqui na Rua das Pedras. Ali no tal de Ramon. Ali que ela parou. O Ramon agora está velho, né? Mas foi ali que ela parou. Então ela saía. Ia lá pra relação, pela beirada do cais. Ela ia andando. Porque ali tinha muito cabrito. Ela ia filmando os cabritos todinho. Ia até lá embaixo, voltava. Ela ia ir no João Fernandes. Sozinha ela andava com isso aqui. Porque não tinha ninguém pra incomodar ela. Porque a gente respeitava as pessoas de fora que vinham pra Budos. Se passasse, falasse, a gente falava. Mas se não falasse, a gente não dizia nada. E depois da vinda dela pra cá, aumentou muito o número de vistas? Aumentou. Porque aí o pessoal todo queria ver Brigitte. Aonde que Brigitte ficou. Todo mundo queria saber. Então a gente informava como ela era. Uma pessoa muito boa. Porque não fazia mal pra ninguém. E filmando os porcos na rua. Tinha muito porco na rua. Todo mundo criava porco, cabrito. Tudo solto na rua. E depois o caso da Angela Diniz, do Dock Street. Aí já esfriou um pouco o bus. Ficaram assim. Eu nunca tinha acontecido isso no bus. Foi a primeira coisa que aconteceu em bus. E a gente tinha que sair pra trabalhar. Nós trabalhava fora, nas casas dos turistas. Que acabava de construir e já queria pessoas pra tomar conta, né? Então a gente começou assim. Daí Dock Street nunca mais apareceu aqui. Se veio, a gente não via também. E foi uma coisa que todo mundo ficou chateado com aquilo. Que eu nunca tinha matado ninguém em bus. O primeiro que mataram foi ele. Foi ele que matou a mulher. Bem na frente ali da casa. Onde eles sentavam na beira da praia. Aquilo ali era uma praia muito boa. Aquele canto. A gente tomava banho ali. Aquele tempo não existia maiônia e biquíni. Era todo mundo de vestido dentro d'água. Eu até hoje não sei nadar. Eu tinha medo do mar. Vira de pescador, né? Aqui, ó. Essa aqui sabe nadar muito bem. Mas a avó dela não sabe. Não é, Vitória? É isso aí. A gente tinha medo do mar. Porque dava muito... Muita baleia na praia. A gente tinha medo que uma baleia não pegasse a gente dentro d'água. Agora o senhor vê como eram as coisas, né? A baleia encalhava. Ela morria. Aí aparecia gente pra fazer buraco na praia. Pra enterrar. Porque não podia deixar na praia. Por causa dos urubus. Urubu logo tomava conta. Ficava aquele mau cheiro na praia. E aí botaram... Se não me botaram, praia dos ossos. E ficou. Buzos todas eram na praia dos ossos? Buzos era a praia dos ossos. Aqui a praia do canto ali. Tinha muito mangue dentro d'água. Ali onde tá a estátua de Brigitte. Aquilo tudo era um partido de mangue dentro d'água. Aí botaram o nome. Botaram, né? Praia do mangue. E praia do mangue ficou. Agora essa aqui botaram o nome é praia do canto. Porque ali é o canto. Então era tudo assim. Praia do João Fernandes? Eu não sei explicar por que botaram a praia do João Fernandes. Praia Azeda. Praia Azeda. Tudo tinha nome. Tartaruga. Tinha muita tartaruga lá? É. Dizem que dava muita tartaruga. Mas pra lá a gente não ia sozinha. Mamãe não deixava a gente sair. A gente tinha medo de andar sozinha. Porque não tinha luz. Era um matagal grande. A gente tinha medo. Tudo sem maldade. Hoje todo mundo tem maldade e sai de qualquer jeito. Agora naquele tempo não. Mas foi criada assim. Tudo com muito respeito. A gente obedecia muito a mãe da gente. Se não dissesse não o pai a gente não ia. Se ela dizia pode ir mas não sozinha a gente ia pegar água no fogo. A gente nunca ia sozinha. Com medo. A gente sempre ia com a companhia. Pra fazer lenha no João Fernandes. A gente só ia se tivesse uma companhia pra fazer lenha. Lá em cima onde tem aqueles hotéis lá do lado da que se chamava Pindoba. O mato que a gente ia fazer lenha. Onde são os hotéis ali no João Fernandes? Ainda tem um pé de tamarino ali na praia. A gente fazia lenha, riava o peixe de lenha ali e ia pra praia tomar banho. Mas sem a roupa. Porque eu estou aí de vestido. Quando a gente avistava uma pessoa entrando na praia do João Fernandes. A gente corria, ia botar a roupa. Pegava o peixe de lenha e vinha embora. Como coisa que a gente não tinha ido na praia. Com medo. Nós fomos criados assim. Muito medo. Muito medo. Até hoje eu tenho um pouco de medo. Porque eu não saio assim. Não saio, já foi duas vezes na Suíça. Tenho medo. Aí já foi em Europa. Já. Duas vezes. Não, uma vez. Não, uma vez. Eu já tive, foi em Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina. Florianópolis, Goiânia, Curitiba. Esses lugares eu já tive. Agora na Europa. Na Europa eu tive na Suíça. e foi assim minha vida. Minha filha queria me levar para conhecer as coisas que eu nunca saí. Não fui criada no ambiente que é hoje. Hoje é tudo diferente, né? E foi assim. Estou aqui. Só que eu disse a ela que para lá eu não volto mais. Porque são 12 horas de avião e eu fiquei com medo. É muito chato, né? Muito chato, muito. Ouço um passeio de ônibus mais perto, mas é muito longe. Até para São Paulo ela me levou de avião, coisa que eu não queria. Eu tinha medo. Ela disse, mamãe, a senhora tem que vir em São Paulo de avião para a senhora poder ir para a Suíça de avião. Mas eu disse, eu tenho medo. Vamos e vamos e fui e voltei e estou aqui. Graças a Deus. Isso. É sua mãe, né? Não, é a minha tia. Não, é a tia. A dona Ludeca, a senhora disse que não tinha briga nessa época em Búzios. E futebol? Ah, futebol, mas era gente que bebia muita cachaça, que ia jogar e lá brigava. Mas não era briga demais. Acabava logo lá no campo. Aí vinha todo mundo pra casa se queixando um e o outro com o bloco de dano. Mas é um negócio de jogo, todo jogo era briga. E os blocos de Carnaval? Ah, o bloco de Carnaval era a União e Nova Aurora. Nova Aurora era daqui do Mãe. E a União era lá da nação. Então o chefe lá da União era um tal de Alcino. Alcino que tomava conta do Broco, que ensaiava com a gente. A gente ensaiava pra no dia do Carnaval a gente sair na rua. Então todo mundo de fantasia, todo mundo brincando, todo mundo alegre. Mas só que a gente queria que a União ganhasse, não a Nova Aurora. Aí era aquela implicância, né? Aqui sempre teve a rivalidade. Tudo querendo que a Nova Aurora fosse melhor do que a União. Mas a União era mais forte do que a Nova Aurora. Então lá dos sócios todo mundo tinha essa opinião. Nós vamos vencer. Nós vamos ganhar. Nós vamos passar a Nova Aurora. Aí quando foi o tempo acabamos com o Broco. Por quê? Não sei, houve lá uma discussão lá da Nova Aurora com a União e acabou os Brocos. Agora não sai mais nada disso. Ficou a rivalidade só nos campos. Acabou. Agora sai esses Brocos. Aí sai um da Sem Braça, sai outro do Manguinho, aquela Batucada. É assim o Carnaval aqui em Búcio. Tem um agora das Maçãs, que já estão ensaiando, né? Pra sair agora esse ano. Agora a senhora disse que era pra baile lá em São José? Lá no Sacupora. Como é que era isso? Baile de Sanfona. Sabe o que é Sanfona, né? Lógico. Então fazia o baile, mas mandava avisar que tinha baile tal sábado. A gente aí combinava aqui com as outras moças vão pro baile de Sacupora. Aí a gente ia embora. Na hora que uma dissesse assim, vão embora, todo mundo vinha embora. E ia a pé? A pé. Não tinha carro, não tinha nada. A gente vinha a pé. O sapato na mão pra não arrebentar o sapato, né? Vinha a pé. Dançava, dançava. Quando chegava no outro dia, que era domingo, a gente não ia trabalhar, tava todo mundo cansado, descansando. Aí segunda-feira a gente começava a trabalhar. E a nossa mocidade foi assim. Depois vão lá na Praia dos Ossos pra senhora mostrar como é que era a vida sua lá? Mostrar onde a gente espalava o peixe. Pegava o peixe na praia. Pegava o cimilho. Ali onde tem aquele ar de cru. Ali aquilo tudo era pedra do mar que a gente pegava. Uma tal de pedra lisa lá no canto, lá da calzula a porta. Aquela pedra ali a gente sentava e ia pegar a cimilho, limpar pra trazer pra casa já pra fazer pra gente comer. Uma vida bem dura, mas com... Mais feliz, né? Quando tinha luz, a gente corria quando foi de cedo, né? Quando chegasse a luz, a gente tava em casa. Com medo. Tava no escuro na rua. Foi isso, né? Obrigada.